Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União. Estamos novamente com vocês, dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vêm até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim. Nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra, nós temos a prece final, que também é feita nessas reuniões de Evangelho, pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração. Tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social. Importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É um prazer estar com vocês hoje. Gostaria de agradecer ao convite para falar muito para vocês. E, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pela grande tema. Depressão é um tema muito extenso. A gente tem muita coisa para falar. Então, muita coisa vai acabar ficando um pouquinho superficial. Eu me vaciei, inclusive, para fazer essa aula para vocês em vários livros, mas, principalmente, no livro do doutor Francisco Cajazeiras, Depressão, a Pensa da Alma. É um livro que tem um conteúdo excelente e vale a pena a leitura. E também quero pedir desculpas pela falta de utilidade do microfone. Então, se eu estiver falando baixo demais, alto demais, eu quero que vocês me avisem, por favor. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente fez o teste antes, mas... Então, a depressão, que é uma doença que tem aumentado, que ela afeta cada vez mais pessoas no mundo do mundo, e é considerada pela Organização Mundial de Saúde como um alto século. Hoje, são 400 milhões de pessoas afetadas por depressão no mundo todo. É o segundo lugar entre as doenças mais onerosas, incapacitantes e até mesmo fatais. E a gente vai ver um pouquinho disso aqui na palestra. Ela é mais frequente em homens, na idade entre 15 e 35 anos, e tem um segundo pico acima de 75 anos também. Tem uma maior prevalência nas áreas urbanas, entre desempregados e aposentados, entre solteiros, separados e viúdos. Um quarto dos indivíduos na idade adulta, na idade de trabalho, tem depressão. Isso gera um grande impacto econômico, então, trata-se de um problema político até. 7% desses indivíduos têm uma mortalidade prematura, seja pelo suicídio, ou seja, pelas doenças que a depressão pode aumentar, agravar ou até ocasionar. A depressão cresceu 705% no Brasil entre 96 e 2012, um número muito expressivo, sendo que somente um terço desses pacientes procuraram tratamento médico. E na nossa realidade, a gente sabe que quando o paciente chega no tratamento médico, ele pode se deparar com, por exemplo, um vínculo geral que não tem condição de te agnoticar, muito menos tratar a depressão. Então, vamos conceituar a depressão. Tristeza é depressão? Como vocês podem ver, tristeza é diferente de depressão. Então, nós temos na nossa vida momentos difíceis, momentos de perda, momentos de dificuldades a vencer, momentos em que nosso psiquismo se abala, em que a gente rebaixa o humor, em que a gente sente tristeza. Isso é depressão? Não. E muitas vezes é erroneamente classificado como depressão. A depressão, ela é uma, quando acontece a diminuição de humor, ou seja, a tristeza, essa diminuição do humor se prolonga, ela se acompanha de outros sintomas e prejudica a vida do indivíduo. Aí nós estamos falando em doença depressiva. Então, pela organização mundial de saúde, a depressão é uma doença afetiva, caracterizada por um humor deprimido, por longo período. Normalmente, é uma reação desproporcional a alguma coisa que aconteceu, ou às vezes até sem causa aparente. E principalmente, que se reflete negativamente na vida do indivíduo. Ok? Quais são as causas da depressão? Então, hoje já se sabe que a depressão, ela tem causa multifatorial. Não existe uma causa só da depressão. A medicina assume três causas de depressão. As biológicas, as psicológicas e as socioculturais. As biológicas são aquelas de enerenizar o cérebro. Então, são disfunção de substâncias químicas, a saber, são os neurotransmissores, então, noradrenalina, serotonina, epinefrina, a gente já ouviu falar alguns nomes desses. E também o número de sensibilidade dos meus vetores cerebrais. A perda neuronal pode acontecer em uma área do cérebro que se chama sistema límpico, que vai ocasionar, então, depressão. Existem causas genéticas, então a depressão, sim, pode passar pelos genes. E a causa sazonal, então, países, por exemplo, com muito frio, muito escuro, tem mais incidência de depressão. As causas psicológicas, então, elas são divididas em luto patológico e a causa de agressividade e luto. O luto patológico, ele foi escrito por Freud em 1917. Então, Freud considerava luto uma fase natural que o indivíduo passa diante de uma perda. Seja uma perda afetiva ou uma perda material, por exemplo, o indivíduo tem que se reorganizar e organizar a sua afetividade para outra direção. Então, esse momento é o momento do luto. Algumas pessoas não conseguem agir diante desse luto, não conseguem agir corretamente. E entra no que o Freud chamava, então, de luto patológico. Ele dizia que a queda da autoestima associada ao luto patológico é que levava à depressão. E a agressividade e a culpa? É a agressividade do indivíduo gerando culpa, gerando depressão. As causas socioculturais, a gente viu lá atrás os números da depressão, e são aqui situações do cotidiano. Vida urbana, desemprego, pressões sociais, desajustes profissionais. Então, nós sabemos, então, que a depressão tem causas mistas. E a gente vai somar essas causas, as causas espirituais, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Próximo. Qual é o quadro clínico da depressão? Então, a depressão, ela se apresenta com sintomas magnos, que são os sintomas principais, e os sintomas associados. Os sintomas magnos, eles são a redução de humor, que é propriamente a tristeza, a desmotivação, e a perda progressiva da capacidade de sentir prazer. Então, coisas que antigamente davam prazer, começam a não dar tanto prazer e até a não dar prazer algum. Os sintomas associados, a gente vai destacar principalmente os distúrbios do sono, que estão presentes em 90% dos casos de depressão, alteração de apetite e peso, que pode ser tanto para mais, quanto para menos, distúrbios de atenção, concentração e memória, e aí ela já começa a afetar a produtividade do indivíduo, então a produtividade no escolar, a produtividade no trabalho, a fraqueza, então muitas vezes a depressão é confundida com fraqueza do indivíduo, no sentido que o indivíduo quer se encostar, é folgado, e muitas vezes acaba não procurando tratamento, e acaba não sendo tratado por conta disso. A redução de libido, sentimentos de culpa, baixa autoestima, que era o que o Freud achava que diferenciava tudo, pensamentos recorrentes de morte, e nos casos mais graves, reação do suicídio. O paro clínico da depressão, então, se faz com um sintoma principal, associado a três sintomas associados, né, desculpa, e por pelo menos duas semanas, em dezembro quase todos os dias. Então, para vocês verem que depressão não é só aquela tristeza passageira. Próximo, por favor. A depressão, ela pode se apresentar de uma forma típica ou de uma forma atípica. Então, na forma atípica, a gente tem uma escala de gravidade, desde o episódio depressivo leve, passando pelo moderado, grave, e o grave com sintomas psicóticos. O episódio leve, ele tem o paro clínico, porém não interfere na vida do indivíduo. O indivíduo consegue fazer suas atividades normalmente, e nem por isso deixa de ser depressão. O episódio depressivo moderado já tem um pouco mais de sintomas e começa a afetar a vida do indivíduo. O episódio grave, já tem muitos sintomas, perda de autoestima, sentimentos de culpa, pode haver reação suicida, sintomas corporais, estomáticos, e o episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, além dos anteriores, pode ter alucinação. A forma atípica é a mais difícil de diagnosticar, e, por isso, menos tratada. Então, ela pode ser a ansiedade. Então, 40% dos casos de depressão se mostram na forma atípica a ansiedade, podendo levar, inclusive, a síndrome do pânico, e transtorno somático. Somático é corporal. Então, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, dor no peito, cansaço, falta de ar, isso sem sintomas físicos, correspondentes físicos. Ok? Próximo. Vamos falar um pouquinho na depressão, nas doenças. Então, muitas doenças são associadas à depressão. Nas cardiopatias, que são doenças do coração, 45% dos pacientes que apresentaram um fato, ou um fato, ou uma tumultuidade, têm depressão. Os pacientes com acidente vascular cerebral, 20% são depressivos. A diabetes já funciona como uma via de um dupla. Então, além de aumentar a chance de depressão, os pacientes depressivos têm mais chance de desenvolver diabetes. O câncer, também se fala, tem uma bala psicológica que está presente em quase 100% dos diagnósticos, porque o diagnóstico acaba funcionando como uma pena de morte. Isso, mesmo diante do todo avanço do tratamento, as pessoas ainda encarem dessa maneira, por conta do todo o instituto que ainda existe, é em torno da palavra câncer. E outras doenças crônicas, como neurodegenerativas, doenças traumáticas, apresentam depressão. Então, vamos falar um grande. Bom, vamos falar, então, sobre as causas espirituais da depressão. Então, alguém pode falar, poxa, mas a depressão já está tão explicada do ponto de vista médico, por que a gente vai acrescentar as causas espirituais? Na verdade, a causa espiritual, ela não é só compatível, mas ela também faz a base da causa da depressão. Por quê? Porque o ser humano é espírito, que é o ser pensante mais corpo físico, que é só instrumento para a nossa vida, e mais o corpo espírito, o corpo espiritual, o corpo fluídico ou fluídico, como eu fui ver, os dois não corretos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as causas espirituais, que são aquelas que vão influenciar o espírito, o perispírito e o corpo físico também. Então, quando a gente fala em herança biológica e herança espiritual, é importante a gente salientar que na morte biológica, no desencarno, a gente perde o corpo físico, mas não o corpo fluídico. Então, o perispírito, ele se mantém. O perispírito, ele tem uma plasticidade que ele responde, tanto ao pensamento, quanto à vontade, e ele pode se modificar de várias formas. Atitudes e comportamentos equivocados, inadequados, desenvolvidos pelo espírito, enquanto encarnados, eles podem alterar o perispírito. Podem alterar só o padrão vibratório, como também até uma deformidade, uma deformação tessidual. Sim, deformação, porque o perispírito é matéria. Certo? Assim, por exemplo, os suicidas, eles conduzem consigo as lesões orgânicas que fizeram eles desencarnar e não pegadadas no perispírito. A gente vai ver o suicídio um pouquinho mais pra frente. Então, a herança biológica nada mais é do que uma consequência da herança espiritual. Por quê? As nossas atitudes refletem no perispírito, no corpo espiritual. A morte biológica mantém o perispírito. E o perispírito, entre várias funções, ele serve de molde para o novo corpo da reencarnação. Próximo, por favor. Então, como causa espiritual, além da herança espiritual, nós temos os fatores endógenos, os fatores anímicos. Então, anímicos da alma. Endógenos próprios da alma. Quais são esses fatores? A imaturidade anímica. Então, nós somos seres em evolução e a imaturidade da nossa alma, a imaturidade do nosso espírito pode ser a causa de depressão. Os sentimentos negativos. E, na verdade, não os sentimentos negativos por si só, mas a incapacidade de gerenciar os sentimentos negativos. Então, nesse nosso estágio evolutivo, nós ainda convivemos com muitos sentimentos negativos. O sentimento, ele gera emoção. Então, o sentimento, ele vai gerar uma sensação de bem-estar se ele for um sentimento bom. Amor, caridade, otimismo. Ou pode gerar uma sensação de mal-estar se ele for um sentimento ruim. Ódio, concordo, fé, emoísmo, etc. Então, esses sentimentos estão presentes. O que nos cabe é lidar com eles, gerenciar os para que eles não influenciem na nossa vida, para que nós possamos superá-los, ok? Bom, comportamentos equivocados. Mais uma vez, então, no estágio em que nós estamos, é muito natural os comportamentos equivocados, muito presentes ainda, os hábitos, os vícios nocivos. Então, quando a gente fala em vícios químicos, a gente pensa em drogas ilícitas, mas temos também o tabagismo, o alcoolismo, né? A sexolatria, o que é sexolatria? É o sexo pelo sexo. É o sexo sem compromisso, sem o conteúdo espiritual do sexo. Então, isso acaba gerando menos males feitos, mais abortos, né? Mais solidão. E isso acaba até disponível à depressão. Priorização do material. Descompromisso e invigilância. Então, apesar de 85% da população mundial se dizer adepta a uma religião ou até mais de uma, não é bem isso que a gente vê na prática, né? Então, a negação da essência espiritual ou o descaso espiritual acaba gerando o quê? Uma banalização no sentido da vida. Pra que estamos aqui? Por que estamos aqui? E isso acaba levando à depressão. Podendo levar, tá, gente? Distanciamento da missão reencarnadora. Então, aqui eu abri um parênteses e dizer que do Espírito não é fácil estar encarnado, tá? Então, não é fácil para o Espírito, não é fácil para o perispírito. Sim, nós pedimos para isso aqui. Sim, nós sabemos que através da reencarnação, da reencarnação nós vamos crescer, nós vamos corrigir as nossas falhas, mas o Espírito passa por um perispírito, o Espírito por uma dificuldade na hora da concepção, ele tem que ser reduzido para se caber na farmáterina. Então, existe todo um processo, é muito bem escrito, muito lindamente descrito nos livros de André Luiz, do Chico Xavier, vale a pena ler. E o Espírito, ele está numa situação que ele está preso, encarcerado. Então, por mais que ele tenha pedido, em alguns momentos isso é difícil e isso acaba levando ao distanciamento da missão. E nós todos aqui temos uma missão, seja ela pequenininha, seja média, seja grande, nós temos uma missão e o afastamento dessa missão acaba levando a uma banalização também no sentido da vida. E falar também um pouquinho dos ex-encarnatórios. Então, nós temos o esquecimento do passado, é isso que nos faz ter mais liberdade para agir no presente. Mas não é porque a gente esqueceu esse passado que esse passado não existe mais. esse passado está lá. Então, os nossos gostos, tendências, vontades, eles estão ali nos nossos atentos, no nosso ser. E alguns ecos desses nossos desequilíbrios passados podem tirar episódios e a doença dentro de si. Próximo, por favor. Agora, vamos falar das causas espirituais exógenas, ou seja, externas. Certo? Então, a gente vai falar sobre a convivência, né? Então, assim, na verdade, a lei divina nos faz, então, seguir a lei da sociedade, mas essa convivência, às vezes, não se faz só, às vezes, não. Ela não é, eu ia falar que às vezes, não é tão perfeita ou tão fácil porque não é só visível, né? Então, nós temos a ação do visível e a ação do invisível também. Nós falamos muito no mundo visível, mundo invisível, né? Mas é um mundo só e eles se interpenetram, eles se trocam o tempo todo. Então, a gente tem, sim, a ação do invisível sobre nossa vida. Primeiro, vamos falar sobre a contaminação fluídica, que é bem fácil de entender. Então, na verdade, a convivência próxima com um indivíduo doente, com um indivíduo com depressão, pode ocasionar depressão em outro indivíduo. Então, na verdade, o que é? A influência psíquica, o de uma pessoa encarnada pode afetar a outra pessoa encarnada. Isso é a contaminação fluídica, certo? Isso acontece em pessoas com predisposição, tá? Então, é todo mundo, você pode cuidar do seu familiar, do seu amigo, de doença, desde que você se vigie, né? Então, não tenha ação de indivíduos que não tenham, ou seja, que sejam vulneráveis, que não tenham a invigilância associada a isso. E é o assédio espiritual. Então, a gente vê ali na questão 4, 5, 9 do livro dos espíritos, os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações, algo correspondido a esse respeito, sua influência maior que podem se imaginar. Então, o assédio espiritual é a situação mais corriqueira que uma pessoa pode ter, e vai ter várias vezes na vida, e todas as pessoas vão ter. Justamente o que a gente falou, é um mundo só e a gente está sempre sob a influência dos espíritos. Infelizmente, no nosso planeta, sendo um planeta de expiações, de drogas, nós temos mais maus espíritos do que bons espíritos. Os bons espíritos, vocês não ficam aqui, não. Então, a influência dos maus espíritos sobre nós, que nós estamos falando, certo? Esses espíritos, eles têm a tendência, eles querem nos fazer sofrer como eles sofrem, simplesmente por isso, como diz Kardec. Na pessoa predisposta, o assédio pode fazer explodir a depressão ou então piorar um quadro depressivo. O vampirismo. Então, o que é o vampirismo? Quando desencarnado, o indivíduo espírito ainda é apegado às paixões velhinas. Então, ele ainda quer manter aquelas mesmas sensações que ele usava. Então, o que ele faz? Ele usa pessoas como intermediários para essa sensação. Isso é o vampirismo. Uma pessoa desentagada, uma pessoa deprimida e desentável, ela continua deprimida. E ela pode se aproximar, sim, de parentes, amigos, progressivos e influenciá-los ou assediá-los. E aí, eles suscetíveis podem ter uma doença depressiva ou uma doença depressiva. Sempre lembrando, em todos esses casos de contaminação, de assédio, de vampirismo, vamos falar de obsessão, que a lei da comunidade é o que deve ser visto com mais carinho aqui. Então, a gente só é obsediado, feminizado, obsediado pelo Espírito afim. Então, a gente atrai esse Espírito. A gente é atraído por ele. A gente entraia como uma questão mútua, não é uma questão unilateral. Bom, a obsessão espiritual é um capítulo da doutrina espírita. É um capítulo bem extenso, complexo, mas a gente pode resumir dizendo que é uma percepção voluntária, sagaz, persistente da parte de um Espírito mau em relação ao homem catálogo. Espírito bom, não se entende a ninguém. Tá? E como quais são as causas da doença, ou do somato de doença obsessiva? Então, na verdade, é como se fosse uma pessoa que pegou uma infecção porque está com imunidade baixa. Então, são questões da alma que fazem com que você tenha a predisposição ou a abertura para essa obsessão. Mas as causas principais são os débitos espirituais, que estão vivências de outras encarnações, os sentimentos de culpa, tá? E descomprometimento e vigilância. Engraçado, a gente falou um sentimento de culpa, descomprometimento de vigilância como causa primária da obsessão. Então, esses três fatores, eles podem dar a causa anímica da obsessão, ou seja, uma obsessão primária, ou eles podem dar abertura à obsessão, desculpa, depressão primária, ou uma causa, eles podem abrir a porta à obsessão e essa obsessão levar à depressão, tá? Então, o que eu quero dizer é que as duas coisas são associadas, tá? Próximo. Então, como a gente classifica a depressão pela causa espiritual? Então, anímica primária, que é o transtorno depressivo psiquiátrico propriamente dito, a obsessiva primária, que tem o quadro químico de depressão, mas na verdade ela é resultante de ação de espíritos desencarnados, e a mista, tá? A mista é a mais frequente, ok? E onde começou? Né? Então, ela pode ser anímica primária e abaixar então a vibração desse, né? Abrir a porta para uma obsessão, ou ela pode ser obsessiva primária e levar a uma lesão cerebral, uma lesão do perispírito, ocasionando então a doença depressiva psiquiátrica. O doutor Bezerra de Menezes dizia, enquanto encarnado, temos observado que a obsessão estresada, ou seja, a obsessão não tratada, determina a lesão orgânica do cérebro, doutor, a coexistência das duas causas de peripulação mental. Próximo, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre suicídio. Então, o suicídio, né? Em 2012, a OMS aponta que houve 104 mil casos de suicídio no mundo, o que é um caso a cada 40 segundos. É a segunda causa de morte entre homens e jovens só perdendo o acidente automobilístico. É o 15º gênero de óbito e nas causas então violentas, mortes violentas, é a segunda causa 56%. Desculpa, a primeira, tá? Entre homens e mulheres. Maior acidente entre 15 e 29 anos e mais comum nos homens na proporção de 2 para 1, porém as mulheres são as que mais tentam. Então, na verdade, os homens são mais efetivos na tentativa da consumação do suicídio. Próximo, vamos lá. Para cada suicídio consumado, existem 20 tentativas. Então, se a gente fizer uma conta básica, 16 milhões de tentativas por ano. É uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos. É a sexta causa de incapacitação, né? Entre 15 e 44 anos, a idade produtiva, por causa justamente das tentativas não consumadas. Cada causa de suicídio consumado afeta de 5 a 6 pessoas no seu meio. Então, família, patrão, empregado. Então, de novo, uma continha, 5 milhões de pessoas por ano têm que refazer a sua vida por conta de um único caso de suicídio. De todos os casos de suicídio. e a gente tem que considerar que esses números são subnotificados, né? Porque existem países no mundo onde o suicídio é crime, né? E também existe um grande tabu em torno do suicídio. É muito difícil, muito feio falar sobre suicídio. Na verdade, é até difícil, até feio falar sobre depressão, né? As pessoas acham que são pessoas descomprometidas, são pessoas que não têm vontade própria e é muito revestido de preconceito. E isso dificulta o tratamento, dificulta a busca pelo tratamento. Próximo, agora. O suicídio, ele é um ato extremo, mas ele é um ponto final. Então, no livro dos Espíritos, a questão 944, o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Não, apenas Deus tem esse dinheiro. E na questão 957, um pouquinho mais pra frente, quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o Espírito? As consequências são diversas, não existem penalidades fixas, cada caso tem que ser avaliado individualmente, mas uma consequência da qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. Nós pedimos para estar aqui. Próximo, vamos falar, então, da cura da depressão. Então, segundo a OMS, saúde é a sensação de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não apenas a ausência de doença. A gente, a doutrina espírita nos ensina a não encarar a dor e a doença como atos punitivos de Deus. Na verdade, eles se revecem, então, de um caráter educativo, na base da lei do causa e do efeito, que também está dentro da lei do progresso. E não se trata de fazer uma apologia que adora o sofrimento. Muito pelo foco, O Espiritismo não prega que o doente cruza os braços e não passa nada em relação a porque tem que sofrer, a porque... Não, não é isso. Muito pelo contrário. A lei do progresso está aí a inteligência do homem para buscar cura, para buscar tratamento. Então, é uma obrigação, na verdade, a busca do tratamento. Encorajando, a doutrina encoraja para que a gente se melhore sempre. Então, as opções que nós temos, próximo, por favor, são muitas. Então, a gente vai começar com os medicamentos, são os antidepressivos de uma maneira geral, que, melhoraram muito nas últimas décadas. Então, hoje em dia, melhoraram os efeitos colaterais. A gente fala em 70% de resposta para um medicamento, mas com a troca, essa resposta aumenta ainda mais. A ação, é muito importante falar, começa a partir de duas semanas. Então, em todos os medicamentos antidepressivos, a ação não é imediata. Há muitas pessoas que desistem do tratamento e que acham que não está fazendo efeito. E o tratamento, ele deve ser, deve ter acompanhamento médio, para ajuste de dose, para tirar a medicação depois. Essa medicação deve ser usada por pelo menos seis meses. A psicoterapia, ela normalmente não é empregada logo de início, nem isoladamente, porque ela requer a participação do paciente. E muitas vezes, do moderado, do grave, o paciente não tem condição de participar desse tratamento. ela tem o objetivo de identificar, corrigir os comportamentos e os bons distúrbios que levaram ao adoecimento para prevenir novos surtos, prevenir novas crianças. Próximo, vamos lá. E o tratamento espírita? O tratamento espírita, ele é direcionado à causa mais profunda, ao espírito. Ele visa o restabelecimento do equilíbrio espiritual. Ele visa a reintegração social. É muito importante no ente depressivo se reintegrar à comunidade, seja a família, aos amigos, ao seu espírito, à igreja, porque a depressão, o isolamento, aumenta a depressão. Então, é junto que a gente consegue ajudar, se ajudar. O autoconhecimento, porque se conhecendo que a gente se melhora, a mudança da forma de ver o mundo, a vida na Terra, a nossa missão aqui, e, por fim, a educação dos sentimentos, que é o que vai nos fazer melhor. Eu coloquei de uma maneira discreta, eu não sei se deu pra ver, que o tratamento espírita não exclui as terapêuticas convencionais. Então, muito pelo contrário, estimula as terapêuticas convencionais. Então, nós precisamos tratar o indivíduo como um todo. O tratamento espírita, ele é capaz de tratar o espírito? Sim. Mas, nós precisamos do tratamento do dano cerebral, e isso é medicamentoso, é convencional. Ok? Próximo, por favor. Então, o tratamento espírita, ele tem uma proposta essencialmente educativa, uma participação direta e ativa do paciente, né, do enfermo. A gente tem sempre que lembrar do intermitro, ele está presente em todas as nossas decisões. e ele se baseia em evangélica terapia, que tem um objetivo mais a médio, o cobrado, na verdade, é aquela sementinha que é plantada dia a dia, semana a semana. A fluidoterapia, através de uns magnéticos espirituais, seja através dos médiums de cura, do passo espiritual, ela tem que, é um pouco mais batida, mas é variativa, ela tem que ser contínua, ela tem que ser frequente. Não pode ser um passo espírita, achar que vai curar a causa espiritual da depressão. E a terapia desobsessiva, que visa o afastamento do espírito obsessor, e essa é coordenada e desenvolvida pela espiritualidade superior, pelos bons espíritos. Após o objetivo, afastamento do espírito obsessor, deve ser fazer uma manutenção, deve ser contínua. Então, pode haver ali o espírito à espreita, ou seja, a gente não pode deixar a portinha aberta. Próximo, por favor. E aí, a gente vai falar sobre a prevenção da depressão. Existem trabalhos que mostram que vivências religiosas têm uma ação positiva em relação à incidência de depressão. Então, eles falam em vivências religiosas a fé, a presença em culto religioso, todas as religiões, isso, tá, gente? E a prece. Vamos tentar, então, que a noutrina espírita é o consolador do teatro futurista para a humanidade e ele surge para desenvolver os nossos potenciais espirituais, através do ensino espírita, através da fé assicinada. Então, o ensino espírita vai facilitar o espírito enquanto encarnado a ver o mundo de uma maneira um pouco diferente, né? Então, sem perder a noção da necessidade do esforço próprio, ver as dificuldades por um outro ângulo, tá? O que a gente, então, pode resumir é que o espiritismo, mais o trabalho incessante, grandioso dos bons espíritos no mundo espiritual, zero por nós, que zero por nós são tão importantes na prevenção de muitas doenças, inclusive da depressão. Próximo, por favor. E eu vou finalizar, então, com essa mensagem do nosso querido Chico. O Chico conta que ele tinha crises perversivas e, nesses momentos, eu mandava ele trabalhar que falava que o trabalho, o trabalho na caridade cura a depressão. Obrigada, muito. Senhor Jesus, mais uma vez te buscamos em oração e te rogamos, Mestre, que possamos estar unidos em pensamento, aprendendo, crescendo, cada vez mais nos tuitos de buscar esses momentos que nos trazem uma ligação de amor, de afetividade. Te agradecemos este templo de oração onde podemos harmonizarmos através do conhecimento trazido pelos irmãos. Mestre Jesus, te rogamos que possamos hoje, cada vez mais, estarmos ligados no conceito de viver bem, para sonhar bem, para existir bem, para crescer bem. e não se esqueça de deixar e-mail que possamos nos tuitos nos tuitos nos tuitos nos tuitos nos tuitos nos tuitos Obrigado.